oi pessoal no vídeo de hoje eu trago uma resenha que na verdade assim foi um perfume que entrou na minha coleção assim do nada que é o Splendid Bronze da Zara e como ele entrou na minha coleção gente vocês vão falar mano como assim achei esse perfume no lixo é a segunda vez gente que eu acho um perfume no lixo como vocês podem ver tem uma quantidade considerável de perfume ainda a pessoa jogou no lixo por algum motivo não sei se enjoou cansou não queria mais perfume enfim aí pegou e botou lá no lixo no lixo seco que eu consegui pegar obviamente né gente se tivesse misturado com comida essas coisas obviamente que eu não pegaria com coisas nojentas eu não pegaria mas aqui a gente costuma separar muitos lixos né entre lixo de vidro lixo de papelão a gente tem que fazer isso inclusive se a gente não fizer a gente é multado porque aqui eles ficam realmente em cima dessa questão de poder fazer reciclagem reaproveitar os materiais e aí eu achei esse perfume gente no lixo mais um perfume que eu achei no lixo é a segunda vez que isso acontece e é muito comum gente aqui os alemães colocarem coisas no lixo até para uma outra pessoa que queira ir lá buscar ontem por exemplo eu tava andando num bairro que não é um bairro que eu moro eu tava andando tal não sei que e eu vi assim que a pessoa separou e colocou do lado do lixo uma jaqueta de couro masculina então a pessoa deixou ali um perfume para quem quiser se pegar isso é uma coisa muito comum e muito cultural aqui às vezes você tá andando você vê sofá as pessoas deixam de lado já vi poltrona já vi cadeira já vi mesa você acha de tudo ali porque é uma maneira deles deixarem ali para quem precisar ou quem quiser pegar então eles existem muito disso e com esse perfume eu acredito que tenha sido isso mesmo é um perfume da Zara que foi lançado aí numa das últimas coleções e é uma coleção que já sumiu das lojas aqui eu não sei que tá acontecendo a Zara lança e depois já tira e logo que ela lançou eu fui na loja experimentei que tinha alguns perfumes que eram dupes de perfumes da perfumes de Marli tinha o dupe da Oriana tinha o dupe do Delina e eu fui experimentar eu gostei dos perfumes esse aqui para ser bem sincera não seria um que eu compraria que eu traria para minha coleção porque ele não é um perfume que fala muito comigo não que ele seja um perfume ruim não não é um perfume ruim mas é um perfume que eu acho que não tem a ver com a minha personalidade não é um perfume que eu traria para minha coleção para usar com uma certa frequência eu acho que é um perfume que acaba sendo muito restrito à noite ao frio por ele ser dupe justamente do Alien da Muggler que é um dos perfumes mais potentes da história é um perfume que tem um jasmin muito forte muito proeminente e esse perfume aqui gente acaba obviamente por ele ser um dupe acaba tendo as mesmas características do perfume que ele é inspirado então é um perfume que comigo não fala muito eu não tenho nenhum Alien na minha coleção e o Alien tradicional é um perfume que eu acho que eu enjoaria se eu trouxesse o seu por mais que eu não goste é um perfume que eu respeito mas eu acho que ele me traria um certo enjoo depois de algumas vezes usando então é um tipo de perfume que eu não compraria mas aí encontrei ele falei cara vou levar porque não vou trazer para minha coleção tem um restinho e aí eu já era um conteúdo aqui para o canal mostro para vocês eu sei que no Brasil ainda dá para achar essa coleção então se vocês quiserem procurem porque eu acho que a qualidade está muito boa o preço isso obviamente é bem mais atrativo do que um perfume da Muggler e gente ele tem uma fixação ele tem uma projeção legal então não é aquele perfume que você vai passar e vai sumir então acho que acaba o custo-benefício acaba compensando mas tem que gostar muito dessa coisa do âmbar floral do perfume a jasminado por gente forte que não é aquele jasmin de sabonete não é aquele jasmin de limpeza é um jasmin envolto numa baunilha num heliotrópio é um perfume que puxa a pan floral mais adocicado que pode ser um pouco pesado para algumas pessoas como é o meu caso ele é um perfume que tem olha gente ele tá até apagado aqui mas eu acredito que ele tenha ouvinte ml ou 30 ml e eu vou ler para mostrar para vocês as notas aqui eu sei que o jasmin se destaca muito nesse perfume tá e ele tem também madeira de cachemir baunilha orquídea heliotrópio e flor de laranjeira eu sinceramente flor de laranjeira eu praticamente não sinto o que se destaca na minha pele esse jasmin doce que é puxado assim é um cheiro que de jasmin misturado com a madeira de cachemir e a baunilha então você já sente aquela coisa que é mais pesada então é um perfume que eu acho que para o inverno para a noite ele deve se destacar e ficar muito bem principalmente para a noite porque ele é um perfume misterioso é um perfume diferente sabe por mais que ele em essa coisa do de ser o dupe do ele um ele ainda é um perfume muito diferente até pelo nome né a proposta do perfume é de causar uma certa estranheza de causar assim essa sensação de ser um perfume diferenciado mesmo eu achei que a qualidade o preço estão muito bons mas aqui essa linha já não existe eu já fui algumas vezes na loja da zara já não encontrei mais zara online também já não tem então se vocês querem um dupe do alien de respeito um preço bom uma boa qualidade eu super recomendo este perfume como eu disse para vocês não é um perfume que eu compraria tanto é quando eu experimentei da coleção foi um dos que eu menos gostei porque o alien gente não é um perfume que me atrai muito tá eu respeito sei que tem muita gente que adora esse perfume mas ele é um perfume de presença perfume de personalidade é um perfume muito marcante que eu acho que não combina muito com a a minha vibe mas é isso espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha Vapt Vupti desse perfume que eu achei no lixão da mãe Lucinda mais uma vez lixão da mãe Lucinda trazendo boas surpresas para a gente e é isso você gosta de perfume com jasmin com baunilha e com madeira você vai amar este perfume se você conhece esse perfume comenta aqui embaixo qual é a sua impressão que que você acha dele e também comenta quais perfumes que vocês querem ver resenha eu sei gente que esses perfumes novos que eu mostrei na série de vídeos que eu fiz vocês comentaram vários pediram várias resenhas e tal e eu vou começar a atender mas como esse perfume apareceu do nada na minha vida eu vou fazer a resenha dele primeiro uma beijo e até a próxima tchau e aí